Olá! No ensaio sobre o cinema, vamos falar sobre um filme oriental, o sul-coreano Poesia, dirigido por Lee Shandong. Sim, o are you? O que é o style? O isto? AOP tamam. Sim, o brilha does meu apprenti. lin couro saibos ainda noces, o al什麼 Faiths,鮮 inrieben, a crescente e nosa Jacks. Sim, o l strategic ele assistant. OSI te weari doesn't catch. O bone didn't Season, sen? Sim, o alongside, irse vouch for the last picture. O filme narra a história de Mija, uma senhora de 60 anos que descobre ter Alzheimer. Ela, então, passa a frequentar uma escola de poesia. Paralelo a isso, Mija descobre o envolvimento do seu neto no estupro coletivo de uma garota que acabou de cometer suicídio. Em poesia, ninguém é tão inocente quanto parece. A obra sul-coreana quebra tabus ao ter uma protagonista idosa, abordar o sexo na terceira idade e falar sobre estupro como um problema social. Hoje, nós ficamos por aqui. Até o próximo ensaio sobre o cinema. Música